Olha aí, mais uma questãozinha de tabela. Ele diz aí, ó, gás nobre, qualquer outro átomo querendo eletrônge, eletrônge. Pessoal, lembra que gás nobre é a família o quê? 8A, a família 18A, né? Que é a família, lembra? Olha ela aí, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio. Não é isso, pessoal? Que a gente brinca, né, que é hélio, negou, arroz e carna xerém e tal. Aí, veja, ele diz assim, quem é gás nobre tem o quê? Tem o octeto completo. O que é isso? A última camada completa. A última camada completa, o que é 8, né? Quer dizer que tem 8 elétrons na última camada. Com exceção de quem? Do hélio. O hélio é gás nobre, mas ele só tem 2 elétrons. Por quê? Porque ele só tem a primeira camada. E a primeira camada, ela só cabe 2 elétrons. Aí ele bota, na figura podemos notar a imagem de um guerreiro gigante representando um gás nobre que possui guerreiros menores aos seus pés. Em primeiro plano, um guerreiro tamanho médio. A intenção dessa imagem é representar. Letra A. Todos os gases nobres apresentam 8 elétrons na última camada? Todos não, né? O hélio só apresenta quantos? 2 elétrons na última camada. Bom, são todos gases? Oxê! Claro, né? Gáses nobres são todos o quê? Gáses? Oxê! São gases muito reativos? Não! Mas, Ruga, por que não são reativos? Porque se eles já têm a última camada completa, eles não vão mais reagir com ninguém. Eles já estão em paz. Apresentam no mínimo 8 elétrons? Não! E letra E. Podem ser líquidos na temperatura ambiente? Hum, não! Se ele é gás nobre, ele não pode ser líquido. Ele é um gás. Então, pessoal, ser gás nobre é ter a última camada completa. Ter 8 elétrons na última camada, que é a quantidade máxima que pode se ter na última camada. Exceto o hélio, que só tem uma única camadinha. Então, só cabe em 2. O R só tem 2. Legal! Beijo! E aí, gente? E aí, gente?